Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vai ser um vídeo rápido, um vídeo apenas de troca de ideias, uma troca de impressões connosco, que é acerca de um tema que tem sido muito falado agora, que é o que é que se passa com o YouTube. Já muitos YouTubers falaram sobre isto, vloggers, gamers, etc, mas eu acho que na comunidade da Auto, a comunidade que a gente estamos inseridos e que assistimos mais vídeos, ninguém ainda falou sobre isto, ou pelo menos eu não achei. Que é o seguinte, resumo básico, nós que criamos vídeos, recebemos por eles através de anúncios que o YouTube insere nos nossos vídeos. Esse valor vai dar para as câmaras, para portáteis, para melhorar o canal, para gastos com os vídeos, no meu caso é o combustível, portagens, etc, nos gamers há de ser outras coisas. E esse valor já era bastante reduzido devido ao pessoal ignorar os anúncios. Devido ao pessoal instalar os adblocks e o anúncio não arranca, nós não somos pagos porque as marcas pagam para os anúncios darem nos vídeos. Os anúncios não dão, ou elas não veem os seus produtos vendidos, ou pelo menos visualizados, e não nos pagam por esse dito anúncio que não deu. Ou seja, esse valor já era bastante baixo devido a isso. Com a agravante agora, que houve um jornal, Wall Street Journal, que fez uma denúncia às marcas em que os vídeos onde passavam os anúncios deles eram com conteúdo racista. Ou seja, existem bilhões de vídeos no YouTube. É impossível, é humanamente impossível eles conseguirem controlar a publicidade que arranca em todos eles. e houve falhas, há sempre falhas, e esse jornal aproveitou essas falhas para mostrar à Coca-Cola, à L'Oreal, à Pepsi, etc. Essas marcas todas que anunciam no YouTube. Olha, é isto que vocês estão a anunciar. O tipo de vídeo que está aqui é um vídeo racista, um vídeo mau, um vídeo de criminalidade, etc. E vocês estão a anunciar o vosso produto num vídeo racista. É isto que vocês querem? E a marca viu. Epá, não. Então, mas se a gente está a anunciar um produto num vídeo que diz morto aos pretos, morto aos brancos, morto aos chineses, ou whatever, a gente não quer. E a marca retirou o anúncio. O YouTube retirou anúncios e está a tentar fazer um controle mais rigoroso sobre desses anúncios nos vídeos. O que é que está a acontecer? A maior parte dos YouTubers estão a ver os seus lucros ou benefícios dos vídeos que irem a pique. Porque o YouTube quer anúncios apenas em vídeos que é family friendly. Ou seja, vai ser muito aqueles vídeos que vão poder ter anúncios ou que vão dar anúncios. Eu não sei se vocês têm reparado nos meus vídeos, mas o pessoal tem-me dito que dá muito poucos anúncios. Ou seja, o que eu recebo é bastante pouco. Ou quase nenhum. Eu não faço isto pelo dinheiro. Claro que, se eu perco X horas a gravar, X horas a editar, pá, ninguém gosta de trabalhar para aquecer. Se eu compro uma GoPro, se comprei mais uma Sony, se comprei uns tripés, eu não quero estar a tirar do meu orçamento familiar para investir num projeto que pode não andar para a frente, pode não dar frutos. Indiretamente, e indiretamente, acaba por me prejudicar. A mim e a vocês, porque um dos projetos que eu tinha em mente, se o YouTube desse algum lucro, era eu conseguir comprar um carro, um Punto GT, um Turbo E, um Cup, um G40, um XSI, o que quer que fosse, conseguir comprar um carro desses, fazer um processo de modificação, filmar tudo, a compra, a modificação, alguns testes e, no fim, vender. Com a venda desse, comprar outro e, assim, sucessivamente, fazer um leque de carros modificados, sempre a acompanhar tudo. Acho que era um tema porra de vos mostrar, era um tema que eu ia gostar de fazer, mas, epá, é impossível, eu não vou estar a despender do meu dinheiro para isso e o YouTube não está a ajudar nada. Agora, falando em alternativas, não só para mim, mas para todos os YouTubers que vocês acompanhem, gostem de acompanhar, existe a plataforma Patreon e o Paypal, em que vocês, através de donativos, um cêntimo, um euro, dez euros, cinquenta euros, vinte cêntimos, cinquenta cêntimos, o que quer que seja, transferem diretamente para quem faz o conteúdo que vocês gostam de ver. Eu sei que o povo português gosta tudo de graça. Eu também gosto, mas, por exemplo, eu assisto muito o Maluco Beleza do Rui Unas, aquele talk show, e eu próprio sou um Patreon dele. Eu contributo todos os meses para a plataforma, porque eu gosto mesmo de ver, gosto daquelas entrevistas, gosto daquelas reportagens, gosto mesmo do conteúdo. Como tal, apoio. E a plataforma do Rui Unas sobrevive muito através do Patreon, que é mesmo as pessoas que assistem que contribuem, porque ele acredita que faça algum dinheiro com os pagamentos do AdSense do YouTube, mas é bastante pouco para o volume e para as condições de trabalho que ele ali tem. Pá, aquilo é uma plataforma espetacular, é câmaras, pessoas, instalações, aquilo é uma coisa à maneira. E é isto, é a minha opinião sobre o assunto, o que quis partilhar convosco. Se vocês curtirem, partilhem, subscrevam. Se era um assunto que já conheciam, fica apenas a minha opinião. Se não conheciam as plataformas para apoiar o pessoal que faz vídeos, já conhecem, seja eu ou seja outro, se quiserem apoiar, nos meus vídeos na descrição estão as plataformas, nos vídeos deles estão as plataformas. Mas, pá, se gostarem, se puderem, apoiem, porque se não muitos destes youtubers como eu, pá, vão acabar por fechar o canal, porque estar a trabalhar para aquecer, fazer vídeos para medusa de gatos pingados, o YouTube ainda corta os valores que pagam, é bastante difícil e, pá, e dá pouca vontade de continuar assim. Mas, ficou aqui a minha ideia geral, espero que curtam, partilhem essas coisas todas, fiquem atentos aos próximos vídeos, tenho uns agendados ainda, estão para sair, fiquem bem, gás!